Música Tá ligado? O pai tá como? E chegando lá na academia, velho, o filho da dona curte pra caralho a batalha de rima, certo? O moleque novinho, velho, tem uns 10 anos, o irmãozinho dele tem uns 7, 8 anos E os moleque não pode colar aqui, por quê? Porque a mãe deles não deixa, por quê? Porque tem negro fumando maconha, tá ligado? Como que você vai colocar uma criança no meio de um monte de gente, de maloqueiro fumando, velho? Então, velho, eu já trouxe minha filha aqui várias vezes, mano Já teve malandro aí, ó, fumando do lado dela, velho Porra, mano, quase debatendo com o maluco ali, velho Uma coisa feia, velho, os caras não tem noção da gravidade do bagulho, velho A gente aqui é um movimento cultural, a gente preza aí, mano, pelo respeito Acima de tudo, é um espaço aqui em prol da cultura Não é em prol do consumo, tá ligado? Exagerado de nada A única coisa exagerada que a gente vai consumir aqui é rima, certo? Então, mano, papo de visão aí pra todo mundo, certo? Pra quem tá aí fora que não vai curtir a batalha, que só tá pra rolezinho Principalmente pra vocês, porque eu sei que quem vem assistir a batalha Curte do começo ao fim aqui sem dar pala Firmeza? E é isso Quer que dá uma pá? Vamos pra trás um pouquinho aí, família Hoje o bagulho vai ser louco, hein? Batalha de dupla Vários MCs aí confirmados Os meninos aí da aldeia que estão desativados Querem voltar pra brincar aí hoje Molecada tá aí como? Teremos aí a presença do Nicolas Walter do Rio Grande do Sul CH do Espírito Santo Penderam o cartão? Matheus Brito de Oliveira Era tarde da madruga De um jeito está essa mina bundula Olhava pro papi Olhava pro papi chloride Olhh Ondeoru Onde draws Onde sorte Onde Onde Col是什麼 Onde cl Onde Onde Onde